20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. Aparecer para primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 41 de 2024, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado professor Cleito... Vamos voltar aqui um minuto, que eu já passei a primeira fase da ordem do dia e não fiz a chamada do projeto. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 41 de 2024, primeiro turno. Acrescenta parágrafos ao artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, com o objetivo de possibilitar a transferência à união das ações que garantem o controle direto ou indireto pelo Estado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. De autoria dos deputados, professor Cleito, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus, deputada Arnaldo Silva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Caporezo, deputado Celinho Sintrocel, deputado Cristiano de Silveira, deputado Dorgal Andrada, deputado Doutor Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Campos, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes. Avoco a relatoria e passo a leitura do parecer, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado professor Cleito, a proposta de emenda da Constituição nº 41, de 2024, acrescenta parágrafos ao artigo 87 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, com o objetivo de possibilitar a transferência à União das ações que garantem o controle direto ou indireto pelo Estado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. O objetivo da proposta é de permitir a transferência à União das ações que garantem o controle direto ou indireto pelo Estado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, unicamente para fins de pagamento do saldo da dívida do Estado com a União. Do ponto de vista formal, não há que se falar em vista de iniciativa e tampouco em vista de competência do que tange à presente proposta. Quanto ao conteúdo, trata-se de medida que não ofende os princípios e valores fundamentais plasmados na Constituição da República, bem como na Constituição do Estado de Minas Gerais. Ao contrário, na medida em que contribui para o equilíbrio das contas públicas e estaduais e para a melhoria da capacidade do Estado atender a população mineira nas mais diversas áreas de sua atuação, como saúde, educação, saneamento básico, proteção ambiental, ela favorece, entre outros, a concretização dos valores que demandam do princípio da dignidade da pessoa humana. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição nº 41 de 2024. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. O parecer está em votação, agora, por favor. O parecer está em votação, agora, por favor.